E aí galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games, é o canal do meu filho LocoBerry Games. Vem pra estar um jogo aqui no Race Room. Eu tô fazendo o test drive aqui no carro Ford GT, pra ver se eu compro esse carro, custa 16 reais. Tô jogando aqui no Oxit S, no volante G920, da Logitech, e no cockpit Extreme Race Pro. Vai fita agarrando aqui galera. Pena outro, vamo lá. Dei algumas voltas antes, tinha feito vídeo anterior, então vou se acostumar com a pista. Mas eu não sou expert nessa pista, o nome dessa pista é Raceway Bridge, se não me engano. Eu posso falar que é um carro mais estável esse Ford GT, do que comparando com o McLaren, ele fica mais no chão, né? Talvez pra encorra menos, não sei. Esse carro de 2003... Não sabe, que eu saiba é um V8. Essa aqui é uma imagem que é muito legal. Ainda mais umas duas voltas aqui, uma, duas voltas. Eu gosto do carro, cara. Aí. Aí, Renan. Nossa. Pode fechar o carro ali. Vou dar uma volta aqui e vou parar. Penta Mãe, cara. Podia ser um pouco mais arriscado, mas... Tô prendendo o carro ainda. 2.30, 2.40. Galera, eu gostei do carro. Só achei um pouco caro esses carros de R$6,00. Podia ter um pacote mais barato aí. Mas é um carro legal, cara. Vou pensar aí. Acho que vou comprar sim. Um carro. Uma experiência que... O divertimento que dá. Que gera, né? Acho que vale a pena. É isso aí, galera. Muito obrigado. Por assistirem. É... Ficou um test drive aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aí. Se inscreva no canal e dê aquele grande like. Muito obrigado. Até a próxima.